Oi gente, hoje eu vim mostrar pra vocês o meu animal de estimação, então eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui no meu quarto né, o nome dele a gente ainda não sabe porque ele nasceu esses dias e aí, onde né, e aí a gente não sabe o nome dele, mas eu vim só mostrar pra vocês o meu animal de estimação, e aqui eu os apresento deitado na minha cama, tan 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 tan, olha o cabelinho dormindo, calma tá babando na minha cama cara ó o que bovinho chega babo Que coisa pouca Vocês não tem um cavalinho que dorme na cama de vocês Vamos lá? Rapaz, eu não tô vendo o troteiro não, Zé! Rapaz! 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 Rapaz!